Bora buscar o nome do Negão Raí, sucesso novo, hein? Sou vaqueiro, sou da roça, tenho armas grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer pra dar meu coração, eu vou casar com ela, ele quer ir no danço Eu vou levar ela, simbora, na garupa da cancela, eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela, simbora, na garupa da cancela, eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela, simbora, na garupa da cancela, eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela, simbora, na garupa da cancela, eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela, simbora, na garupa da cancela, eu e meu cavalo e ela